fala galera beleza agora vamos lá continuar vamos fazer a continuar a saga do homem aranha beleza tinha feito a do eletro de choque né agora vamos continuar espero que a câmera eu ajeitei um pouco espero que a câmera esteja certinha mas é difícil de dizer fácil fácil demais agora contra o futuro e ou abutre em português então gente é eu vou deixar o download desse jogo aqui futuramente no meu canal que é kd ss games kd ss games entendeu kd ss é um apelido que eu dava de nickname para os jogos também enfim é e até um canal sobre jogos de videogame uma coisa que eu gosto muito eu já posso tenho cinco anos naquele canal a minha idéia na verdade era criar um canal em 2015 onde tudo ainda tinha um pouco de funcionava um pouco né mas eu só consegui criar o canal em 2017 então desde lá desde 2017 eu posto vídeo no canal os meus vídeos são de boa qualidade não você vê eu tenho só o celular bem ruimzinho para gravar né e grava na tela do computador então só o som o som não pega direito pega chiada porque bom pegar minha voz ainda pega de mais distante do som do jogo e aí